Se alguém duvidar de ti Dizendo que não amas E pelos erros teus Julgar o teu viver Não desanimes, não Deus vê teu coração A menor intenção de ser melhor Já é amor Desde um sorriso a um olhar Sim, é amor Se a imagem e semelhança do amor Foste criado Então dos teus atos o mais sincero e natural É o teu amar Eu pergunto se existe alguém aqui Que nunca falhou na vida Ou arrependido Quis voltar atrás Não importa se tu és pecador E mesmo sem forças Quer lutar O caminho de Deus É teu lugar Jesus disse Ninguém te condenou Nem mesmo eu condeno a ti Vai e não tornes A pecar Todo ouro do mundo Não pode comprar O que tu tens pra dar Precioso és Ao teu Senhor Canta forte Comigo E diz Deus me ama Deus me ama Deus me ama Deus me ama